Você não tem que ser o melhor Em tudo que você faz Tá tudo bem, volte atrás Me leve ao cais Tropece em mim até eu acreditar No quão insignificante eu devo ser pra você Deve rir de mim por trás Eu sou capaz de sem querer Tocar na tua perna e te dizer O quanto eu gosto de você E sem saber bem o porquê Eu devo ainda ter ficado Um, dois, três anos Sem sequer suportar Olhar a tua foto E, ai, meu Deus Eu vou me desatar Ai, chorar Pra todo mundo ver Até você Que eu sou Tão frágil Tão, tão, tão frágil Tá tudo bem Você não sabia que Enquanto não me respondia Eu desabaria em mil maneiras de poder dizer O quanto que eu amo você Desculpa, eu devia ter adivinhado E eu adivinhei Mas os seus olhos não paravam de me atar E era tão bonito te esperar Mas quando eu não vi ninguém voltar Eu não conseguia entender O que é que eu tinha feito O que é que eu tinha dito O que é que eu tinha escrito O que é que eu tinha O que é que eu tinha O que é que eu tinha O que é que eu podia ser Meu bem querer Tudo que eu queria Era só te esquecer Por isso eu devo ter ficado Um, dois, três anos sem sequer suportar Olhar a tua foto e ai meu Deus Eu vou me desatar a chorar Olha o quão frágil que eu sou Olha o quão frágil que eu sou Olha o quão frágil, quão frágil, quão frágil Eu só queria te esquecer Mas você não tem que ser o melhor Em tudo que você faz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Obrigado.